O que é que está? 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 Como é que está? O que é que está? Graças a Deus a você! Grande Claudinho! Estamos aqui chegando em Francisco Sá, no Norte de Minas. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom dia amigos, meus conterrâneos aqui de Francisco Sá, estamos aqui hoje com o deputado Zé Silva, a importância do deputado na nossa cidade, o deputado sempre presente, sempre atuante, está aqui mais uma vez atendendo as nossas demandas, vem aqui novamente conversar com o nosso povo, com os nossos cidadãos aqui de Francisco Sá. Obrigado deputado pela sua presença, seja sempre bem vindo, está aqui hoje na escola Donato Santos com o nosso diretor Elcio Gonçalves. Também agradeço pela oportunidade de você estar aqui na nossa escola, observando, acompanhando de perto aí as nossas necessidades e com certeza trazendo benefícios e atendendo as nossas demandas. É um prazer recebido aqui. E adeus, Jair Bala, Igor. Pois é, a escola Donato Santos já tem uma história aqui com vocês, o pessoal sabe da quadra, hoje cheguei aqui vendo a necessidade de ampliar a escola, mais três salas de aula, condições mais adequadas e mais humanizadas para os professores, os funcionários da escola. Pode ter certeza que eu vou levar isso para o governador Romeu Sema, para o secretário de educação e vamos trabalhar juntos aqui. Valeu, gente!